Levaram vários objetos, incluindo o cofre da família, isso lá no Colibris. Flávio Fernandes ao vivo. Agora sim, Flavinho, conta aí essas informações. Rua Albertina Cabraldanta, Jaceline, aqui na cidade dos Colibris. Foi o local escolhido pelos bandidos para realizar esse crime que aconteceu agora há pouco. Os homens chegaram em um veículo Gol Preto, entraram na residência e já sabiam o que queriam. Levaram um cofre contendo dinheiro e até uma coleção do proprietário, um prejuízo que passa R$ 200 mil. Eu converso agora com o Major Dolly, que é o comandante da 3ª Companhia de Polícia Militar, pertencente ao 5º Batalhão. Major, o que a polícia recebeu de informação sobre isso aqui? Muito suspeito um negócio desse, né, Major? Correto, boa tarde. As informações preliminares que nós tivemos é que dois elementos, num Gol Preto, pararam aqui em frente ao local onde efetuaram o crime de roubo e aguardaram por um certo tempo até resolver entrar. O que nos chama a atenção é que não houve nenhum arrombamento. Eles chegaram direto no portão como se já tivesse cópia da chave, adentraram, foram direto ao apartamento onde se encontrava um cofre com uma quantia aproximada de R$ 32 mil, um relógio da esposa do proprietário da vítima, além de uma coleção de moedas. Já sabiam de tudo e nós entendemos que isso pode ter sido, como nós chamamos no jargão policial, uma fita dada, já que o próprio proprietário lá, a vítima, informou que tem suspeita de que uma ex-funcionária dele possa ter dado esse serviço. Senhor Major, pelas imagens, as características, vai ajudar muito nas investigações. Elas, alguém da casa reconhece eles? Não, eles não reconhecem. Eles estavam de boné, com máscara, mas são dois elementos, magos, moreno, alto, se identificaram preliminarmente como policiais federais. Eu entendo que isso para ludibriar alguém que estivesse ali e conseguiram adentrar o imóvel e já sabiam onde é que estava o cofre e o que é que tinha dentro. Já foi feito ronda aqui, Major, para tentar localizar esses outros? As guarnições já foram orientadas, estamos fazendo rondas e colhendo maiores informações para tentar localizar os indivíduos. Muito obrigado pelas informações, Major Dolly, comandante da 3ª Companhia de Polícia do 5º Batalhão. Major, obrigado pelas informações. Só reforçar aqui, o gol preto, está sem uma calota, não é isso? Características que irão ajudar a polícia. Correto, um gol preto, geração 5, a calota dianteira do lado esquerdo está faltando e dois elementos altos, magro, um com mochila nas costas, todos os dois de boné, usando máscara. Quem souber de qualquer informação pode ajudar a polícia nesse momento? Correto, liga para o 190 ou liga para a Polícia Civil através do disco de denúncia. Agora, só para concluir, Major, eles chegaram a render alguém ou trataram todo mundo com educação? Como foi o momento da abordagem? Eles renderam todo mundo lá dentro, foram bastante educados, segundo a vítima. disseram que não ia fazer mal com ninguém, que já sabia o que eles queriam buscar, onde estava o cofre e o que ele tinha dentro. Que ninguém reagisse que não ia acontecer nada com eles, eles queriam apenas o que estava lá dentro. Essa empregada, ela estava trabalhando, ela já saiu faz um tempo, tem alguma informação dela? Se já foi feito algum contato? O que é que leva a crer que foi ela? Essa ex-funcionária, segundo o proprietário, a vítima, já havia furtado anteriormente aí na residência dele, uma calça da esposa e outra joia, e por conta disso ela foi demitida. Por isso que as suspeitas recaem sobre ela, haja vista ela ter sido punida com a demissão pelo fato de ter furtado já alguma coisa dentro da residência. E ela sabia que tinha esse cofre aqui, que tinha essa coleção, que tinha essa movimentação financeira aqui? Sim, com certeza ela detinha esse conhecimento, uma vez que o que nos chama a atenção é que os acusados entraram sem arrombar nenhum portão, nenhuma porta, e já foram direto dizendo à vítima o que queriam e já sabiam onde é que as coisas estavam. Major, parabéns pelo seu trabalho, o senhor que faz rondas constantemente aqui na região do Zé Américo, colibris, a gente lhe encontra sempre em campo, infelizmente, uma hora dessa, vocês não se deparam com uma situação dessa, né, Major? É, infelizmente, para a sociedade de um modo geral, mas a Polícia Militar não descansa, continuaremos fazendo nossas rondas no sentido de proteger e servir a sociedade paraimana. Ok, Major, muito obrigado, parabéns mais uma vez. Major Dóli, comandante da terceira companhia do quinto batalhão, a casa é essa daqui, tá aí portanto, fica esse registro, Jaceline, e eu volto contigo. É, figurinha de cartas marcadas, né, alguém saber quem se cofre, como chegar e o movimento da casa. Isso aí tá claro, vai ser fácil a polícia encontrar. Infelizmente, é isso que eu disse aqui, o cidadão tá desguarnecido, desprotegido, e o resultado não é outro. Agora vamos cuidar da nossa visão, pois é, a coisa mais importante que a gente tem, né?